olá galerinha e aí tudo bem é que eu vou gravar um vídeo gente eu comprei essa pimenta eu comprei essa pimenta hoje o nome dele é o marinho e deixa de falar aí eu vou comer comer a pimenta para esse argumento eu já trouxe uma água eu já trouxe uma água né porque vai que eu não aguente será que eu aguento então vamos pegar a pimenta vamos pegar a pimenta é uma madurinha né gente só vou comer uma tá bom só uma bora pegar a pimenta e agora colocar a pimenta é gostosa Não senti também tanta Cura Tô machigando as sementes E é isso aí, gente Se você gostou do vídeo, deixa o like E se inscreve no canal